Bom dia, ótima quarta-feira, a todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim está escrito na Santa Palavra, segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu de Samaria para Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir. Teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo, Seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, A febre desapareceu. Ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Senhor Jesus, fonte da vida, ajuda-me a encontrar-lhe. Encontrando-lhe, poderei dar um sentido mais sublime ao meu existir. Atende, se for da sua vontade, os pedidos que lhe faço, com filial confiança. Pelo poder do Espírito Santo, fortifica-me a fé, tantas vezes fragilizada pelos acontecimentos que humanamente não consigo entender. Elimina do meu coração o desejo de ver provas grandiosas para crer no Senhor. Educa-me para que confie totalmente na força da sua palavra que liberta, cura e salva. Humildemente lhe peço, derrama o bálsamo do alívio e do consolo sobre os corações dos pais que perderam prematuramente seus filhos queridos. Deus, que estes pais, não obstante a dor e o sofrimento, tenham, pela fé, a capacidade de ouvir sua doce afirmação. Teu Filho está vivo. Que o vazio gerado pela ausência física dos meus entes queridos possa ser preenchido pela sua sagrada e divina presença. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.